Eu estou aqui nos camarins, aqui na Rede Globo e estou com um grande ídolo de muitos anos aliás, desde quando eu nasci, ele está um pouco velho e agora você se tornou mais ídolo meu ainda porque eu sou telespectador assíduo do BBB Estava assistindo nós lá? Todo dia, os marchões estavam arrebentando Você, a pola e o cachorrinho, você está da frente Apetra, apetra, a cachorrinho, deitar para assistir vocês E esse BBB foi maravilhoso, foi muito bom ter você lá, representando a música sertaneja Os Bastão lá, show de bola Vamos ver quem vai ganhar agora aí, né? É isso aí, vamos torcer para o que tiver mais sorte O povo fofoqueiro da porra Obrigado, viu? Tamo junto, sempre E a música só de sacanagem continua subindo no ranking das top 50 Brasil Que coisa mais boa, gente O meu batom vermelho não borra Mas te entendo sequer certeza Quer prova? Me beija Gente, estou brincando Pelo amor de Deus que sou cristã Não posso falar isso aqui E aí, meus amores Vocês estão gostando do conteúdo do canal? Estão gostando de Rodolfo? Então já vai deixando aquele super like para o canal E deixe aqui embaixo Quem vocês desejam que seja campeão do BBB 2021 Tchau 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 Tchau